Olá amigos do meu canal no youtube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão, 2256 dividido por 15. Quanto que dá? Antes da gente continuar eu peço que você já deixe aquele like para mostrar que você gosta do nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! Ok amigos, 2256 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 15 é o divisor, isso significa que nós realizaremos a divisão em 15 partes iguais. Vamos preparar as coisas aqui. 2256 é o dividendo e 15 é o divisor. É importante que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor. Vamos estudar aqui a tabuada do 15. 0 vezes 15 é 0, é nenhuma vez 15. 1 vezes 15 dá 15. Agora 2 vezes 15 é 15 mais 15, dá 30. 3 vezes 15 é 15 a mais, então dá 45. 4 vezes 15 dá 60. 5 vezes 15 é 15 a mais, dá 75. Colocando mais 15 a gente encontra 90, que é o resultado de 6 vezes 15. Colocando mais 15 a gente encontra 105, que é o resultado de 7 vezes 15. Adicionando mais 15 a gente encontra 120, que é o resultado de 8 vezes 15. Adicionando mais 15 a gente encontra 135, que é o resultado de 9 vezes 15. Professor, eu não sabia de cor esta tabuada. Eu também não. Eu parti do zero e fui adicionando mais 15, mais 15, mais 15 para obter os outros resultados. Entendi, professor. Eu sempre posso fazer isso? Claro que sim. Vamos lá. A gente começa olhando para este 2 aqui. Como 2 é menor do que 15, ainda não dá. Vamos lá. Pegamos mais um algarismo. Forma-se o número 22. Com ele já dá para começar. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 22 sem passar? Professor, 2 vezes 15 já passa, porque dá 30. Isso mesmo. Então a gente vai ficar com qual número? Com 1, né, professor? Exatamente. Escrevemos 1 no quociente. 1 vez 15 dá 15, escrevo 15 abaixo do 22 e realizo uma subtração. 22 menos 15 dá 7, até porque 15 mais 7 dá 22. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, esse 5 aqui. Forma-se o número 75. Depois de baixar um algarismo, a gente faz a perguntinha, né? Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 75 sem passar? Professor, pode dar igual a 75? Pode. Então o número é o 5, professor, porque 5 vezes 15 dá igual a 75. Ótimo. Escrevemos 5 no quociente. 5 vezes 15 dá igual a 75. Escrevo 75 abaixo desse 75 aqui e realizo uma subtração. 75 menos 75, 0. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, ficamos aí com 0, 6. Mas o 0 à esquerda a gente pode ignorar. Então devemos pensar aqui simplesmente no 6. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 6 sem passar? Professor, uma vez 15 já passa. Então a gente vai ficar com 0, né? Exatamente. Escrevemos 0 no quociente. 0 vezes 15 dá 0. Escrevo 0 abaixo do 6 e realizo uma subtração. 6 menos 0 dá 6. Professor, não temos mais algarismos visíveis para baixar. O que que isso significa? Significa que se nós estivermos procurando o quociente e o resto, então acabou. 2.256 dividido por 15, deixa quociente 150 e resto 6. Por exemplo, se você quiser dividir 2.256 livros igualmente entre 15 escolas, cada escola receberá 150 livros e haverá uma sobra de 6 livros, pois 6 livros você não pode dividir igualmente para 15 escolas. Professor, e se eu estiver resolvendo outro tipo de problema no qual não pode sobrar nada, professor, o que que eu faço? Aí você continua com a divisão. Para continuar, professor, o que que eu faço? Você coloca a vírgula no quociente e como você não tem mais algarismos visíveis para baixar, você baixa o 0. Baixando o 0, forma-se o número 60. Aí a gente tem que fazer a perguntinha, né, professor? Exatamente. Qual o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 60 sem passar? Professor, pode dar igual a 60? Pode. Só não pode passar. Então o número é o 4, professor. Ótimo. Escrevemos 4 no quociente. Como 4 vezes 15 é igual a 60, escrevo 60 abaixo desse 60 aqui e realizo uma subtração. 60 menos 60, 0. Não sobrou mais nada. Então acabou. Podemos dizer que 2.256 dividido por 15 dá 150,4. Eu gostaria de lembrar que nós podemos acrescentar um 0 ao final de um número decimal sem problema. Então o quociente pode ser dado como 150,40. 2.256 dividido por 15 dá 150,40. O senhor pode dar um exemplo de por que eu faria uma divisão como esta? Claro. Se você comprasse um produto por 2.256 reais e dividisse o pagamento em 15 prestações iguais sem juros, cada prestação teria o valor de 150,40. Lembre-se que a gente pode acrescentar ou tirar zeros ao final de um número decimal sem problemas. Beleza professor, eu acho que eu entendi. Se você entendeu mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus